Que mal da turma do grupo brasileiro Eu preciso dar um sério Eu preciso lhe entregar a minha vida Eu preciso ter um jeito de viver na minha frente Eu preciso ter mais tempo com você Eu vou poder, eu vou poder, eu vou poder, eu vou poder Quero ver a sua ilha, eu quero conhecer Se eu for poder Eu vou poder, eu vou poder, eu vou poder O meu nome é minha vez, eu vou poder Quero ver a sua ilha, eu preciso ter E começou um espetáculo O espetáculo de beleza dos céus de Campo Grande Lindo, lindo, lindo Vamos comunicar todos os barulhos presentes O primeiro que fizer sua inscrição aqui junto à Asapete Vai ganhar uma resma de papel E dentro de alguns instantes Participaremos as chamadas das turmas escritas Fernando, meu nome, vai Raul, está lhe aguardando aqui Próximo ao caldo de som No seu terceiro balão Obrigado, turma da coroa Próximo ao caldo de som Mira me verde! Tchau! Quero ver de Spirit! A CIDADE NO BRASIL 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 olha para o alto olha para o alto tá bom a sua filha Priscila a sua filha Priscila que se perdeu a senhora está aqui conosco no carro de som olha aguardado a Lula Rafaela da Silva dos Santos a sua mãe lhe espera em sua casa desesperadamente Aline regatas aos discos por favor comparecer que é o carro de sua consciência e você Maloeira aguarde o seu convite aqui no balão bonito balão como é o nome da turma? Turma? Turma da Armação categoria aplicado concorrendo ao nosso décimo terceiro festival muito obrigado muito obrigado a turma da Armação o décimo terceiro festival de balões da turma Campo Grande Apoio Apoio Albir Rangel Promoções e Asaperde Associação dos Baroeiros do Estado do Rio de Janeiro fundada em 1988 a única a única registrada oficialmente do estado do Rio de Janeiro olha a saída do balão vamos aplaudir o balão gente olha ai mais um é isso ai ele vai já foi já foi uma salva de forma pro balão muito obrigado como é o nome da turma? Turma? Turma bacana Turma bacana com balão bacana é isso ai categoria aplicado concorrendo ao décimo terceiro festival de balões da turma são aqueles balões que são feitos em papel branco e tem sobreposto uma decoração em papel fino com isso os baloeiros chamam de chapado chapando o papel fino no papel branco e essa é a categoria chapado no lugar do papel que foi retirado depois nós temos a categoria de peão carrapeta que obviamente seremos premiados com eles pela manhã temos a categoria de balões recorte que são os balões de formato os balões conhecidos já tradicionalmente aqui nesse festival nossos agradecimentos e também chamamos da turma jovem essa turma é uma turma nova hein pode ali receber sua rema de papel pode receber sua rema de papel na associação já ta ai mais uma turma premiada pela da pele o pessoal vai entrar e vamos dar apoio que o carro vai sair por favor que deu som hein que deu som hein o 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